O que vem é o que vira fora, tá indo tudo embora, tá indo tudo embora E a pouquinho vem ele esperando e foi só na casa no caos ao vivo A gente chegou e me notou, me chamou a alegção do Alex Sandro da cidade de Piracicaba 154 pontos são por Parabraban, a moça bonita também no rapaz que ativei Alex Sandro E tem ouça preta em mim, tem ouça preta em mim, tem ouça preta em mim, tem ouça preta em mim A praça aí, se eu quero desculpa a final, a culpa não é fantasia da garota É o problema de julgir, o Zé Sai da cabeça, a mão clara da ponteira, já saiu estupião ali, tá lá Só assim, ó Tá só começando a disputa final A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão Se o céu é o mesmo, mata o meu desejo, te o meu do ovo, com o seu fazer Chegando o tempo, chegando o tempo, 3.3, 3.3 Paulinho da Ramaba, em exibição das melhores arenas do Brasil Censura, livre, livre, livre Pega fogo, cabaré Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o tempo, não arredo o tempo, não arredo o tempo